Fala aí pessoal, beleza? Bernardo falando diretamente aqui do canal Techplace Brasil. Bem, estamos aqui com o Motorola Edge 30 Fusion com o Snapdragon 888 Plus e vamos fazer aquele teste de performance rodando aí as nossas 6 voltas de AnTuTu e depois aqueles 15 minutos que é o teste padrão do CPU Trotten. Depois disso, vamos falar sobre os números durante todas as rodadas e também fazer algumas considerações a respeito do Edge 30 Fusion. Então, bora para a bancada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Perdeu 5 mil na terceira rodada, 795, perdeu mais 10 mil na quarta rodada, 783, 791, subiu um pouquinho na quarta rodada, mantendo os 46 graus como eu citei, e na sexta e última rodada nós tivemos 767 mil pontos. Ou seja, de 840 para 760 foi essa a perda aí de menos de 100 mil pontos em seis rodadas ininterruptas. É um resultado ok, é um resultado satisfatório, eu não esperava que fosse chegar num pico de 47 graus, mas aqui no Rio de Janeiro também está muito quente e eu não tenho ar-condicionado aqui nessa sala, então as coisas esquentaram realmente e óbvio que o ambiente também influencia nisso, mas a gente faz o teste do nosso dia a dia. Então se você mora num lugar mais frio, você vai ter um resultado diferente e se você mora num lugar mais quente, você vai também ter um resultado diferente. O mais interessante disso daí é que depois dessa quase uma hora e meia de testes de AnTuTu, o CPU Throttling rodou 15 minutos e em nenhum momento os gráficos desceram 95%. Basicamente, o Snapdragon 8888 Plus presente aqui no Edge 30 Fusion seguraram sem perda nenhuma de performance durante todo o período de estresse do smartphone e olha que o CPU Throttling, ele estressa somente a CPU e ela se segurou durante os 15 minutos, 95% de eficiência entregando performance purinha, sem nenhuma linha amarela, laranja ou de nenhuma outra cor que não fosse a verde nos nossos gráficos e essa é a primeira vez que isso ocorre nos testes de performance. Então, se você está procurando aí um smartphone que seja bruto em performance, você pode fazer uma excelente escolha aí com o Edge 30 Fusion. Enfim, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica ligado no canal, teremos aqui o próximo teste, será um comparativo de câmeras ou um teste de câmeras? Eu vou procurar aqui um smartphone para fazer um comparativo. Vocês sabem o que eu acho sobre teste avulso de câmera, né? Você não tem nada para comparar, então você fica sem aquele parâmetro de olhar para uma foto, olhar para outra, olhar para a foto de um smartphone, olhar do outro e tomar a sua decisão. Então, é por isso que eu gosto de fazer comparativos. Pessoal, teste pelo teste, você vai ter sempre um resultado que você não vai poder comparar nem aí com o smartphone que está na sua mão, porque a gente não está no mesmo ambiente fazendo a mesma gravação ou tirando a mesma foto, né? É isso galera, um abraço, até o próximo vídeo. Ó, e não esquece aí, né? Dá aquela curtida no vídeo e comenta aí embaixo o que mais você quer saber sobre o Motorola Edge 30 Fusion.